Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender sobre teatro de sombras. Mas o que é o teatro de sombras? Teatro de sombras é uma arte muito antiga de contar histórias e de entretenimento também. Essa arte é praticada em muitos países, que existe há muito tempo atrás. O material utilizado para realizar um teatro de sombras pode ser uma parede lisa, ou uma parede de cor clara, ou um tecido, ou um papel, e a luz refletida sobre ele. Podemos utilizar também a luz solar, que vocês podem brincar com sombras através do reflexo da luz do sol. Podemos também utilizar a luz do nosso celular, refletida sobre uma parede branca, para a gente poder fazer o teatro de sombras. Olha que legal! Viu? Com a luz da lanterna do celular. Viu que prático? Muito bacana, né? Então, pessoal, vamos lá? Vamos brincar um pouco? Vamos usar a nossa criatividade e vamos fazer teatro de sombras. Junte aí toda a sua família e vamos brincar um pouquinho. Vamos ver o que podemos fazer aí na nossa casa, ok? Beijos! Pessoal, agora observe algumas ideias de teatro de sombras que vocês podem fazer aí na casa de vocês. Vamos lá? Pessoal, agora observe algumas ideias de teatro de sombras que vocês podem fazer aí na casa de vocês. Pessoal, agora observe algumas ideias de teatro de sombras que vocês podem fazer aí na casa de vocês. Pessoal, agora observe algumas ideias de teatro de sombras que vocês podem fazer aí na casa de vocês. E aí 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 Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí